O acidente com vítima fatal aconteceu na noite de sábado na Praça Boa Ventura, no setor leste Vila Nova. De acordo com informações de pessoas que estavam aqui no momento do acidente, o Anderson Lopes da Silva, de 38 anos, descia a 5ª avenida, aqui no setor leste Vila Nova, de moto, quando de repente um carro prata passou na frente dele de uma vez. Os dois bateram e o motorista do carro fugiu. O Anderson foi arremessado aqui para essa esquina. Aqui a gente ainda vê um pedaço da viseira do capacete que ele usava. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local. Imagens de uma câmera de segurança mostram exatamente como tudo aconteceu. O carro acerta a roda de trás da moto e derruba o motociclista. O motorista do carro até para, mas em seguida acelera. Na manhã de domingo, o corpo de Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos, foi velado e enterrado. Famíliares e amigos não quiseram gravar entrevista. Marcela morreu no acidente que aconteceu na Avenida T9 na manhã de sábado. Ela estava na caminhonete que capotou. Outras três vítimas foram levadas para o Hospital de Urgências de Goiás. Victor Fonseca está em estado gravíssimo. Outros dois passageiros da caminhonete saíram sem ferimentos. Também na manhã de domingo, em outro cemitério, o corpo de Lorenzo Segato, de dois anos, foi velado e enterrado. Ele e a irmã Heloísa Segato, de quatro anos, estavam no carro com o pai. Rafael de Freitas Mota, de 31 anos, bateu num poste. Ele tentou fugir do local, mas foi preso. Ele foi contido, foi algemado para a segurança dele. E a guarda civil, como chegou primeiro no local, depois da contenção, fez a condição dele até a central de flagrante para tomar as devidas providências. A outra criança segue internada. A mãe disse que deixou os filhos com o pai porque tinha que trabalhar. Rafael levou os filhos para uma distribuidora de bebidas e, na volta para casa, causou o acidente. A mãe disse que deixou os filhos com o pai.